Oi, você aí, você aí, você já conhece a lojinha de camisetas do canal? É o primeiro link da descrição, então se você ainda não conhece, faz o seguinte Passa no primeiro link da descrição pra ver a lojinha Porque saíram camisetas novas, camisetas muito bonitas Essa, essa e essa Como eu tava dizendo, lançaram camisetas novas E tá tendo uma promoção, se você compra 3 camisas, você leva elas por 100 reais e ainda leva a Fine Eu compraria só pelo Fine, eu não compraria pelas camisas Mas são umas camisas muito bonitas, então se você quiser Passa no primeiro link da descrição e dá uma olhada, me fala o que vocês acharam das camisetas novas E o ganhador do sorteio já saiu no meu Twitter, então fica ligado lá e procura Porque já saiu já Então, vamos pro vídeo E aí pessoal, o Vento Sopromo Case chegou e hoje eu tenho algo da hora Sério, hoje eu e Jotinha tivemos uma ideia genial Amanhã é aniversário de Jotinha, então é dedicatório Jotinha Eu decidi jogar Egg Wars, eu nunca joguei Egg Wars Tá, o que foi que você falou? Não, esse daí, esse daí E hoje nós vamos fazer uma base de bolo A gente vai fazer uma base de bolo Eu não quero matar ninguém não, hoje eu quero fazer só bolo pra comemorar o aniversário de Jotinha Parabéns Jotinha, galera Então deixa seu like aí embaixo que é muito importante E vamos para a partida Bolo, 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 bolo Ó, ó, galera, eu não só falo dessa regra aí Porque... Jotinha, como que a gente vai fazer uma base de bolo em um circo, um parque de diversões? Olha que mapa grande! É o parque do bolo É o parque do bolo! A gente vai ter que fazer um castelo de bolo! Olha, o ovo tá ali na direita, minha expressão Tô vendo o ovo, tô vendo o ovo Eu nunca joguei isso aqui Eu não sei nem como é que faz isso aqui Como é que a gente consegue? É a mesma coisa Ó, o cara vai pegar o ferro, pega o ferro, pega o ferro Ai! Bolos! Pegou, pegou? Ó, tem como aumentar o ferro Nossa, você viu, tá bom bonitinho aqui agora Você pegou, você pegou? Pegou o ferro? Eu melhorei a produção de ferro Vai fazer bolo, vai fazer bolo, faz bolo Não, eu aumentei a produção de ferro Você tem que aumentar a produção de ferro O negócio é fazer bolo, Jotinha A gente precisa de bolo Vem cá pegar meu ferro pra gente fazer bolo Mas eu tô com fome É o bolo Tô com bastante ferro pra bastante bolo, Jotinha Eu tô com muito bolo Ó, você quer os bolos pra você já ir planejando aí? Como é que vai ser? Não vou planejar não Tá bom, arquiteto da parada que sonhou Tô pegando o ferro Ó, aqui é o meio Eu vou me basear no meio Deixa eu aumentar aqui a minha renderização Só não vai pro meio Vou me basear no meio, tá? Vou fazer aqui, a partir daqui O meu castelo Eita, comi o bolo Desculpa! Olha que time, hein, o que é isso? Ah, eu comi de novo, não! Eu já fiz umas boas camadas de bolo aqui Você tem quantos ferros? Ou se não, a gente tem que comer nosso bolo Um pack, um pack, um pack, um pack Um pack? Ele vai comer, mas pelo amor de Deus Quantos bolos eu já comi, hein? Não vai dar pra ele comer tudo Eu vou ficar bravo se ele comer tudo Você me deu o bolo? Você já fez bolo? Ux, eu tô fazendo bolo aqui, brincando Faz bolo aí, faz bolo pra caramba aí que eu tô Dá aqui, já O que? Quer que eu drop? Olha aqui Eu vou dropar, eu vou dropar Esse cara vai odiar a gente, véi Fica, ó Eu dropei um monte de bolé atrás Esse cara vai odiar a gente, Jatinha Não, ele vai gostar da gente A gente tá dispersando tudo que a gente tem com bolo Mas é questão de perspectiva Ele pode olhar assim Nossa, eu estou me divertindo mais numa partida diferente Exato Ô, fala com ele aí pra ele fazer bolo Fala com ele pra ele só fazer bolo A gente tá abrindo uma padaria aqui, galera No Egg Wars, esse é o plano Nossa, tem ouro Eu tenho bastante bolo ainda Nossa, eu não sabia mexer tanto bolo assim, não Eu tenho quase o inventário inteiro cheio de bolo Eu comi o bolo de novo, desculpa Green? O que que é green? Green o que, véi? Verde Ô, ele tá aqui queimando O verde ali Ele já te protege Ok, ok, ok Eu vou fazer a base, você protege, tá bom? Eu tô fazendo bolo aqui, tá? Vai lá Eu sou da padaria Não tem nada a ver com essas brigas aí, não Ô, você tem uma espada? Nossa, ainda bem que ele falou, hein? Pera aí, porque eu vou pegar ele Opa, ele pulou Pulou, pulou, pulou Ok Eu tô comendo bolo, que eu tô mesmo fazendo Tô meio triste A gente já tem obsidian O cara fez uma base de obsidian O cara fez obsidian? Ô, esse Rick é um herói Esse Rick é um herói mesmo Ô, tem que destruir aquela ponte ali Esse Wire Wars existe TNT? Tem Você acha que tá ficando legal? Não Me dá ferro aí, me dá vacina de ferro aí É isso aí Valeu, Jotinha, valeu, Jotinha O cara concordou com a nossa ideia do bolo? Sim O cara do vento no... Nossa, o cingo Já disparo aqui O cara foi no grupê Já foi? Tudo bem Bolo, 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 bolo O meu inventário t apostles tá cheio de bolo A gente tem que o quê, Jotinha? Eu tô fazendo bolo, dá licença Olha, eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar junto com esse cara aí Eu tenho que fazer mais bolo Oi? Eu vou ficar junto com esse cara pra ajudar a proteger a base Tem muito cara vindo aqui Acho que esse cara odeia a gente, né? Mas eu só quero fazer bolo Ó, galera, deixa a gente paz, por favor Isso aqui é bolo A gente só quer fazer um bolinho Ó, tá ficando legal, ó Ó como tá ficando bacana Você devia estar vendo isso aqui Eu vou fazer um monte de bolo, vou dar Ai, errei Tá bom Na verdade eu só fiz cinco Aí que é bom Ó, vai estar ficando legal Esse bolo aqui eu vou comer Esse bolo aqui eu vou comer que eu botei errado Enfim É porque eu fiz o bolo errado Ó, valeu pelo bolo, Jatinha Ó, tem bastante ferro, hein Você melhorou o ferro no máximo possível que ele podia? Melhorei Um dos ferros sim, o outro não Ok Precisa de ouro, pau, pau, pau Tô deixando O cara vai odiar de... Vamos ganhar com a base de bolo, véi Em nome da base de bolo Vamos ganhar esse minigame Eu acho que a gente consegue fazer muita coisa Não vai ganhar, não Ó a forte, não Você tá duvidando, véi Quando eu terminar essa base de bolo aqui Você vai ver só Ô, o cara veja Veja aqui na base Aonde? Ah, cuida aí que eu tô fazendo bolo Cuida aí que eu tô fazendo bolo Me deixa em paz Eu comi o bolo sem querer Enfim, tá bonito, ó Tá ficando bonito Olha como tá ficando Base de bolo, base de bolo E aquele cara do verde ali Que ele não desiste mesmo, hein Ele tá quebrando Ele tá quebrando o quê? Ele tá quebrando o quê? Eita, eita, eita O herói tá aqui Eita, o herói tá aqui Eita, galera Ele é um biscoito Chama ele pra nossa base É um biscoito de bolo É um biscoito, véi Chama ele pra nossa base É o que há, Jatia É o que há Não, só tô indo atrás dele aqui Não falo, o queijo Vai lá, vai lá Eu tô fazendo bolo aqui Deu bem Ele Porque ele tá indo nos bolos Ele tá nos bolos Ele vai comer os bolos NÃO Ele tá nos ferros Olha ali, ele voltou Pro Obsídia Os caras de uma volta Com mim aqui Foi uma batalha longa É, beleza Eu voltei aqui Pra minha construção do bolo Eu vou ajudar o cara lá Eu vou matar esse cara Porque esse cara tá comido muito aqui Ok Só fica assim De vez em quando Dá uma olhada Zinha pro ovo, sabe? Tá, pode deixar Ui, o cara tá aqui O cara tá aqui, Jatia O cara tá aqui Tá aqui no ovo Sou eu que tô aqui Brigando com ele Ah, é, tá Mas assim, só tô aí eu, né? Se eu morrer, já sabe Aí eu vou ter que ir pra ação, né? É Tá comente o quadro aí? Eu acho que o cara tá olhando pra mim Tá me vendo olhar pra ele Eu tô fazendo bolo Meu Deus, tá com a batalha muito tensa aqui Eu tô ficando agoniado E ela lá fazendo uma base de bolo Meu irmão Deu um case Já foi espiritual em tudo isso Eu rodeei a base inteira de bolo Será que eu devia rodear o ovo também de bolo, velho? Ah, ajudaria Seria bom Porque o cara teria que quebrar com a mão Pra poder quebrar o... Já, já Quando eu terminar aqui a base Eu faço, eu faço Os ossos, o cara sairia a base com muita fonte Ô, você tá indo a base deles? Tô, né? Ah, tá Então tá bom Cadê o cara do nosso time? Ele tá no nosso time ainda Se tivesse feito um monte de bolo aí Eu teria que ser pitado Teria nada Você ia ajudar a fazer bolo É verdade, eu teria ajudado Tô olhando o ovo Pode deixar Deixa eu destruir o ovo dos caras Ai, a gente destruiu o ovo do verde Você destruiu o ovo? Ai, a gente destruiu Ai, que da hora Só tem o nosso ovo e o nosso... Ah, agora vamos marcar a gente, hein Vamos focar a gente, hein Jotinha Agora que a gente tem o ovo Eu confundo meu time Começa a bater o cara do time errado Deixa eu só fazer meu bolinho, velho Eu só quero fazer meu bolinho Meu Deus Sabe quanta quantidade de ferro que eu peguei aqui na base? Ah, então traz pra fazer bolo O cara se matou, eu acho Que triste, mano O time verde já era Nunca mais ameace a base do bolo A base? Olha isso aqui Olha isso aqui Olha, tá bonito aí de cima Tá bonito Tá falando sério? Eu penso só ver aqui pra ver Tá falando sério? Parece eu Ah, não Não responda Não responda Eu não ia falar nada, Jotinha Calma aí Só falta o time amarelo Amarelo é colado O que é isso? Vem cá sobre cima da montanha russa aqui O cara do rosto daquele time da gente Ele é doido Vem cá, vem cá, aqui no todo Aqui, aqui, ó Aqui, esquerda, esquerda, esquerda O que que foi? Ele destruiu a base dos caras Ele quebrou o ovo dos caras Eu não tenho tempo De eu terminar meus bolos Eu quero fazer um Galera, agora a gente tem uma briga, galera Quanto tempo Temos que fazer a base mais rápido Jotinha Pega bolo, 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 bolo Sobe uma torre de bolo Essa é a missão do dia Subir uma torre de bolo Vai, Jotinha Vai, Jotinha Vai, Jotinha Sobe a torre de bolo Corre, rápido Hã? Tem cara ideia Você acorda de manhã Nossa, vamos fazer uma casa de bolo Eu tenho cara ideia Vamos fazer o quê? Vamos fazer, vamos fazer Peguei um monte de bolo Pronto Você faz até aqui, ó Até essa altura Essa altura é a máxima do bolo aqui A altura máxima do bolo aqui Que eu tô fazendo, ó Nossa, tem tanto bolo Que não cabe no inventário Eu tô nessa também A altura máxima do meu bolo aqui Pronto É até aqui que você tem que subir Todos os bolos, Jotinha Come here, Riki Vamos fazer bolo, véi Não termina, não Deixa eu fazer bolo O Riki ganhou sozinho o minigame O Riki ganhou sozinho o minigame Ele tá ganhando o minigame Eu tô fazendo bolo, véi Vai, Jotinha Trabalha rápido Trabalha em dupla aqui Vai Você tem que comer um pedaço do bolo aqui Eu tava com fome Meu Deus Se tu não botar o bolo não vai Você tem que subir aqui em cima do bolo Clicar shift E ir botando pra cima Ó aqui Clicar shift Ah, tá Ó, tá ficando bom, hein Tá ficando, ó Ó como tá ficando alto Você tá subindo uma torre aí Não é pra subir a torre aí Por que que você botou um bolo aqui? Eu tô passando mal, Jotinha Eu tô passando mal Eu fiz certo, né? Hã? Eu fiz certo Você é um gênio Você é um mestre de Jedi Vamos fazer bolo Bolo, 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 bolo. Que que foi? Meuه aniversário. Oh, amanhã é aniversário do Jotinho, galera, especial aniversário do Jotão! É isso aí, cê só se vê aqui nesse canal, cê só se vê aqui nesse canal. O que é que o resbudo tem hoje na Amanha? Por que hoje estou de dieta, mesmo não estou. Exato! Um pequeno morcinho? Ok, tá ficando legal, será que a gente vai conseguir complicar tudo antes desse Rick acabar com tudo, velho? O Rick matou dois times. Eu quero votação. Eu quero votação pra esse Rick sair do time pra eu terminar meu bolo. Não, não, eu fico feliz, né? Porque o reclamo não sabe jogar, mas nem eu fico feitando esse cara aí. Olha isso aqui, Jantê. Olha a parede de bolo que a gente fez. Tô ficando nervosa. Será que conseguiria fazer isso no solzinho? Tipo, fazer bolo sozinho? Se eu fosse sozinho assim. Ah, isso não é um bolo confeiteiro. Você não falou isso pra mim. Tá ficando muito da hora isso aqui. Ó, pronto, fiz mais bolo aqui. Nossa, quanto bolo. Já tenho, não consigo descer. Já tenho, não consigo descer. Vai ter que pular, hein? Eu não consigo... Ah, porque tem um bloco aqui na minha cara. Ah, Alice negra. Hã? É o X-Men. Quer atravessar os blocos. Eu não tinha visto. Ó, a gente nem coisou o diamante, não fez nada. Cadê o Rick, hein? Ah, meu irmão, o Rick tá numa aventura atrás desse cara. Eu quero o Rick aqui, fazendo bolo. Sabe, tipo, sobrenatural. Sim. O Rick é, tipo, sem o Dean, matando os monstros. Não. Ô, Jantê, vamos fazer. A gente tá quase terminando. A gente fez uma parede inteira já. Tão quase lá. E se levantando, né? Tu é? É, toda vez que eu caio do bolo. Eu penso que é um cara dando um parkour aqui. Toda vez que eu caio do bolo. Já para eu pensar que os caras podem estar quebrando nosso ovo e a gente tá, tipo, fazendo bolo. Na risada. Exato. Ô, você nem tá... Ô, eu fico feliz, ô. Eu fico feliz você não esteja comendo bolo, velho. Eu vi você comendo carne aí. É, eu uso a cabeça. A dieta da carne, né? Pra não comer bolo. Ô, você é uma pessoa que pensa e já tem, é? Ô, pensa. É porque também carne é mais barato que o bolo, né? Do que despediçar o bolo. Eu sei nem quanto que eu tô gastando com esse bolo. Que importa que eu fiz. Onde é que esse Rick tá, hein? Eu não sei não. O Rick podia estar ajudando a gente, né? O Rick deve estar numa caçada, velho. Eu imagino, tipo, o Rick numa floresta lá atrás de dois leopardos. E a gente fazendo bolo. Será que ele morreu? Não, Rick, não é muito possível. Eu tô torcendo pra o amarelo. Eu morri! Eu morri, vou ter o bolo! Cala o meu bolo. Ele some? Eu tenho um mole aqui pra tu. Jotinha, socorro. Eu preciso de ajuda, Jotinha. Eu fiquei preso nos bolos. Jotinha. Jotinha, eu fiquei presa! Socorro! Eu vou ter que comer bolo pra sobrever. Ae, cheguei, valeu, valeu. Pra sempre, durante anos. Durante anos. Eu preciso de ferro. Ah, eu vou fazer... Pô, você tem que fazer bolo. Não, mas eu tenho um... Ó, dropar aqui ferro pra você. Na ponte. A gente tem tanto ferro. Meu Deus, olha quanto ferro que eu tenho. Vai ser tudo gastado em bolo aqui agora. Ó, devia ter uma maneira mais fácil da gente conseguir bolo, né? Sei lá, uma maneira prática, sabe? Com a mochila. Ovo, ovo, ovo. Sei lá. Não, a maneira mais fácil. Ovo. Não sei. Quando eu descobri, eu te falo. Não traço bolo aqui, tu fez. Ah, não comeu meu bolo? Eu tô batalhando aqui pra fazer a toa. É o que mais come aí. Eu tô batalhando. Se eu olhar o mapa, metade do mapa tá tudo mordido. Parece quando vai beliscar a noite na geladeira. É um case. Tô batalhando aqui, ó. O Rick matou mais um, hein? Não, o Rick morreu. Ah, não. O Rick morreu. Rick, stay here. É a beleza partida. Hã? É a beleza partida por causa do bolo. Acho que ele odeia a gente, velho. Ah, ele gosta, hein? Se começa o minigame e começa a fazer bolo, eu já estaria amando a pessoa. Ele já fez uma espada, já tá saindo aí do negócio. Acho que ele não gosta mesmo da gente, não, velho. Não gosta mesmo da gente, não. Ele é guerreiro, ele se comunica com a gente. Comi aqui uns pedacinhos de bolo. Olha aí, tá vendo? Fugindo da dieta. Olha que da hora que tá ficando, Jotinha. Ô, eu vou botar a gente aqui, o vizinho aí. Rick morreu. Rick saiu! Jotinha! Rick saiu! Acho que ele ficou bravo com a gente. Não sei. Tem uma chance de se derrubar. Chegou a hora, não. Só protege a cama. Você não vai matar eles, né? Jotinha? Não? Ok, chegou a hora. Do quê? De eu pegar a minha espada. Não, não chegou a hora de pegar a espada, não. Pega bolo! O que é isso? O que é? O nosso herói morreu. O novo herói precisa nascer. Não. Vamos aqui. Vem conversar comigo antes de ir embora. Você vai embora? Vou embora. Não, deixa eu terminar meu bolo. Calma, calma. Eu queria muito... Vem cá, olha pra mim! Ah, tá. O que é? Pra cá! O que é? O que é? Eu queria muito ficar e ver a sua condição de bolo. Mas já que o herói morreu, eu tenho que ir. Pegue isso. Proteja que cada uma coisa aconteça. Toma isso aqui. Faça mais bolo. Parei. Seja feliz. Parei mais bolo. Parei bem mais bolo. Ele me abandonou também, galera. Oh, eu já tinha. Tem uma chance dos caras ficaram bem forte de a gente perder, sabe? Mas assim... Tá da hora? Tá ficando da hora, rapaz? Ó, a base do bolo, velho. Oh, assim que é bom. Ai, ela é minha fechada! Filha da mãe! Voltei pra base. Oi, herói. Beleza? Jornada curta? Foi rápido. Os caras tão full iron. Que que é isso? É bom? Os caras full iron? É. É o tamanho da sua garante tão mal. Os caras tão tudo vindo aqui. O que é isso? Deixa... Pede pra eles, pra gente, sei lá. A gente corta um bolo com eles. Fala que eu tenho um bolo pra negociar, sabe? Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Pra todo mundo. Deixa eu ver o que eu faço. A gente só tem que matar eles, já tem. Tá tranquilo. Tem algum diamante? Ô, pulou aqui! Foi tu? Fui eu. Tá bem, velho. Respira, respira. Respira. Tá, depois da flechada que eu levei, você acha que eu vou voltar como? Eu acho que o bolo vai salvar a gente, eu tenho. O bolo vai salvar a gente. É, bom, deixa eu ver que eu tenho uma flecha aqui, que eu tô meio bravo. Nossa, diamante. Por que que a gente não tem um diamante aqui? Porque aí não foi no meio, desde o começo do minigame. Ah, tá. Tentar matar não aqueles caras, né? Ô, me espera. Deixa eu só terminar essa parte aqui, aí eu vou com você. Eu quero ir pra flechada, meu querido. É, não, vai, não. O filho aí empurou. Eles, vê onde é que eles estão. Eles estavam na ponte da base deles. Acho que eles não vão querer vir aqui agora, não. Ô, pega o diamante no meio, então. Pega o diamante lá no meio e volta. É, mas foi nesse caminho que eu morri. Vai lá de novo, vai lá, eu tô aqui. Não, agora, agora, nossa, agora... Ah, quebrei meu suavo! Ah, eu não tô aqui, não! Eu vou me esconder atrás dos bolos. JT, eu tô vendo eles! JT, eu tô vendo eles! Eles estão atrás de você! Eles estão atrás de você! Olha o bolo! JT, eu vim pra cá, eu tô aqui! Vamos culpar eles! JT, não morra! Sabe o que ele pode fazer? Vim com o canto do mapa. Ah, ele tirou oito corações meu com um hit! Ok, eu tô indo embora. Tô indo embora! Só soubeu você, grande amiga. Só soubeu eu, a confeiteira! Confeiteira do shift. Que que eu faço? Ô, imagina, imagina, tá? Posição. Se eu não tivesse dado pra vocês essa armadura, como é que você tá ali agora? Foi errada. Ô, o cara tem uma maçã na mão, dourada na mão, esse cara no outro. JT, eu vou morrer! Eu vou morrer! Não, 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 não. Espero ficar o eu que tá na partida. Botei o bolo. Botei o bolo. Não tem raio, não, porque é outro nível. Eu queria ver minha base do bolo. Eu dediquei a minha vida a isso! Olha, os caras subir na ponta. Shift, 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 não, respira. Eu vou tacar eles longe. Eu te vi um vando! Sai! Sai daqui! Não! Não, peraí! Eu sou cafeiculente! Peraí, ai! Droga! Eu tentei, velho! Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Sabe, eu tentei. A gente quase ganhou. Se não fosse pelo Rick saindo, sei lá. Meio pela Moocase. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like aí embaixo, que é muito importante para o canal. O canal hoje também vai estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo! Tchauzão! Tchau! Tchau!